Segura a onda aí que vai mais um pouquinho. Boa noite, meu nome é Maísa, sou estudante de História da UESC. Na verdade, minha fala vai muito no sentido de ratificar mesmo o que o Rui, professor de Geografia, ali estava falando, que é uma inquietação que, de fato, eu tenho muito, principalmente dentro da atual conjuntura que a gente vem vivendo no nosso país. Mas, enfim, partindo da perspectiva que a gente vive dentro de uma sociedade de classes e que interesses antagônicos se colocam aí e tal, dentro desse processo, onde, inclusive, pensando o próprio judiciário como uma instituição que também está inserida nesse contexto, é mais nesse sentido. Como, de fato, pensar uma imparcialidade dentro dessa sociedade que é classista e que determinados setores atende aos interesses de outros setores, que talvez não sejam interesse, de fato, da população. Como pensar a atuação do judiciário nesse sentido mesmo, pensando em um viés dessa sociedade dividida em classes e interesses antagônicos. Mas, puxando um pouco também para a discussão que acabou sendo mais focada aqui, que é a questão dos conselhos, eu parto de uma perspectiva muito de que os conselhos, enquanto um espaço extremamente estratégico no que diz respeito à participação popular, ele é um espaço de disputa. Até porque, dentro dos conselhos, se colocam setores vinculados com o governo, setores da sociedade, e que esses setores da sociedade, nem na sua maioria, vão definir estratégias finais que são comuns, porque partem de perspectivas diferentes de concepção de sociedade. E é mais no sentido mesmo de fazer uma contribuição para os conselheiros, porque eu acompanhei a participação da camarada Elizabeth dentro do conselho e vi as dificuldades, principalmente pensando enquanto estudante, que nós enfrentávamos dentro desse conselho, e como toda a articulação que foi feita, para que esse conselho fosse desmontado, e fazendo com que, inclusive, os interesses da sociedade não fossem de fato atendidos, porque se a gente for pensar, por exemplo, e aí entra naquele debate, a gente tem de fato um governo que atende aos interesses da população, eu acho que quando a gente tem um aumento de passagem, que não é de fato discutido com a sociedade, não é de fato apontado, e debatido com o setor popular, ele vem justamente no sentido de atender aos interesses do grande empresariado. Grande empresariado esse, que a gente precisa também apontar, que é um setor que está hoje na Câmara dos Deputados, e que pauta projetos conservadores totalmente de encontro aos interesses da população, e que tem toda uma ligação política entre o executivo local com esses setores. Então, é mais ou menos no sentido mesmo de contribuir e pensar realmente o conselho como um espaço extremamente estratégico, mas também pensar um espaço estratégico, que é um espaço de disputa, que assim como a sociedade vai ocupar esse espaço, esses setores também vão. E pensando nesse sentido, é extremamente importante que a gente comece a se articular para além dos conselhos. Eu acho que, pensando do ponto de vista mesmo marxista mesmo do termo, eu acho que os conselhos, ele é estratégico, realmente é real. Mas eu acho que só a luta de vida, só de fato a luta de classes real, os trabalhadores, construindo uma alternativa sua, construída pelos trabalhadores, para os trabalhadores, é que vai construir de fato uma alternativa que venha a contrapôs o interesse do grande capital e ao interesse de todos esses que se colocam a favor do capital e atuar as suas demandas e não a demanda da trabalhadora, da juventude, trabalhador de todos os setores historicamente oprimidos em nossa sociedade. Enfim, é mais ou menos isso. Muito obrigada. É isso. Doutora Linde, por favor, fique à vontade. Eu estou adorando os debates aqui. Olha, só rapidamente. Lembrem que a gente tem uma tarefa extremamente importante, que é definir, do tema governança, quais são os indicadores que nós queremos que sejam acompanhados pela próxima gestão. Essa é uma definição extremamente importante que nós vamos fazer aqui em conjunto. São 21h11, eu vou terminar minha fala então. 21h30, pode ser? E aí a gente encerra, fecha. Estou à disposição de cada um de vocês.